Aplaudi, é o mengão do Eduardo Galvão, tenta no comando, Vitinho passa pela bola, dividiu, brigou o Brunerig, primeiro o Patrick, vira, é para o Maquinho, é Casares, Vinícius Gomes, entrou na área, vai chutar, Natan driblou, atirou e entrou. Gol, Atlético, é do Galo, Natan penetrando por ali, driblou o goleiro, teve chance de driblar o Diego Alves e botar na rede, aos 5 minutos do segundo tempo empatando agora, Atlético, um, Flamengo, também um. E aí, tricolor, será que ele repete a dose agora com a camisa tricolor, do Fla-Flo número 436, o primeiro da temporada 2022, ou corre o risco do Abel sequer colocá-lo em campo? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, faltam um pouco mais de 50 tricolores para atingirmos a importante marca de 10 mil inscritos aqui na NIST TV, muito obrigado pela moral, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Um cheiro, salve ações, tricolor.